Tô aqui, amada minha esposa, querida que eu amo. Se eu tivesse a bagagem de vida que eu tenho agora, muita coisa seria diferente. Infelizmente eu não posso mudar o meu passado, mas graças a Deus eu tive a chance de mudar o meu presente. Basta cada dia o seu mal, o futuro só a Deus pertence, mas o que tá escrito pra gente passar, outro não passa no lugar da gente. Na Sagrada Escritura, essa mensagem Deus deixou em João capítulo 8 E foi Jesus quem falou, que atira a primeira pedra, aquele que nunca errou. Por isso eu peço perdão a quem magoei, e perdoo a quem me magoou. Cego por falsos prazeres, e guiado pela ilusão, perdi tudo que eu tinha, por causa da ostentação. Fui para lá no fundo do poço, e quando pensei em não ter mais salvação, eis que me apareceu alguém, e me deu a sua mão. Curou todas as minhas feridas, e me deu a sua luz. E nas minhas provações, me aliviou o peso da cruz. Hoje todos os meus passos, é só ele que conduz. Esse alguém de quem eu falo, com certeza é Jesus.